Bem, vamos falar agora da queimação nos pés. Lá nos comentários do vídeo, que eu falo muito sobre doença da coluna, as neuropatias também, eu falo algumas de maneira geral, tanto mãos como os pés, mas me perguntaram especificamente queimação nos pés, o que é que pode causar, né? Então, o que acontece? O pé é muito comum as pessoas sentirem incômodos no pé, ali dor. Grande parte disso, não é por trauma crônico, né? É peso mesmo, eu até tenho muito vídeo falando aqui, o ser humano quando virou poucos mamíferos bípedes, né? A gente força muito nossa coluna, lombar, quadril, joelho e nos pés também. Então, tem muitas doenças osteoarticulares que o ortopedista de pé vai ver, né? Além disso, tem as causas vasculares também, que chamam a atenção. Então, não é incomum, né? A gente tá o tempo todo bombeando o sangue, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a tendência genética também tem as vasculopatias, né? Mas a queimação especial é uma queixa bastante comum de pacientes que têm problemas neurológicos, neuropatias, né? As neurites, inflamação do nervo causados por doenças. Essas doenças podem ser metabólicas, que disparadamente, né? A diabetes é uma das causas mais comuns. A gente vai envelhecendo, vai tendo doença metabólica, né? Vai dificultando uma série de coisas, desde a circulação, mas também vai lesando esses nervos, né? O clássico que o paciente fala é isso, queimação do pé, alguns acham que pode ser por posição, então bota o pé de um jeito, do outro, deixa fora da coberta, passa coisa no pé, mas às vezes o problema tá lá dentro do nervo, nada disso vai ter um efeito muito bom. E o neurologista, o reumatologista também trabalha com isso, ele vai pensar nas causas pra dar essa inflamação do nervo, que vão desde as causas metabólicas, que eu já falei agora, mas também tem doenças reumatológicas, doenças inflamatórias, que podem inflamar esses nervos e dar causa de dor nos pés, né? Na hora que vai fazer a avaliação, que vai fazer o exame físico, o médico vai fazer todos esses testes, né? As varízes, os outros problemas vasculares, muitas vezes são pacientes, classicamente, que são até avaliados pelo vascular também, em conjunto, né? O paciente mesmo pensa, pode ser um problema vascular, ele vai pro vascular, ele exclui outras causas vascular e manda pro neurologista pra avaliar. Ou pacientes também que já sabem, eles são diabéticos, acompanham com o endócrino, ele começa a ter aquela queixa, o endócrino já fala, ó, você tá com a neuropatia, você precisa ver um especialista pra tentar melhorar. Porque são incômodos intensos. Eu costumo dizer que você pode ter uma doença séria de saúde, gravíssima, mas se dá poucos sintomas, você vai, às vezes, deixando pra lá. Esse sintoma é mínimo, você segue sua vida. Mas a dor é algo limitante. Então o paciente, às vezes, tem uma queimação que deixa ele ansioso, incomodado o tempo todo, ele não consegue fazer nada na vida. Por mais que você explique que isso é da sua doença e tal. Então, muitas vezes, é muito comum esse paciente chegar no consultório, precisar tratar. Vai tratar, de um modo geral, com medicação. Óbvio que vai escolher as outras causas, vai ver se não é inflamatório, né? Vai ver se é metabólico, né? Mas muitas vezes o paciente vai usar medicações. Tem muito vídeo falando dessas medicações aqui. Tem um vídeo falando da pregabalina, tem um vídeo falando de outras medicações, até analgésicos, que são utilizados também em conjunto, pra tirar o paciente dessa crida de dor. Porque com dor ele não consegue pensar em nada, tá incomodando o tempo inteiro. E são remédios que, de um modo geral, ou neuro, ou reumatologista, ou médico da dor, ele começa a tratar o paciente. E é dose dependente, vai depender de cada paciente, da situação metabólica dele, de aumentar a dose, de reduzir. Mas, em especial, são duas coisas que passam. O diagnóstico preciso, então excluir essas outras causas, né? Fechou o diagnóstico, que é neurológico, que é um processo inflamatório, que é uma neuropatia periférica, vai ser o tratamento sintomático. E o tratamento sintomático, como eu falei, é a tentativa, a dose adequada, o remédio adequado, que é muito pessoa dependente. Por isso, você tem que procurar o especialista. Geralmente, o início de tudo é com o clínico geral, porque tem muitas doenças que podem dar isso, né? O médico da família, o seu clínico que já te acompanha. Tem muito paciente, é um cardiologista, que acompanha a família inteira e faz esse papel, né? Ele vai fazer essa avaliação. Ele fazendo essa avaliação, ele fazendo esse acompanhamento, ele vai abrir esse leque, que a gente chama de diagnóstico diferencial, e vai te mandando para os especialistas específicos, né? Vira e mexe, como eu falei com vocês, e os maiores pacientes acabam passando pelo vascular também, que é uma causa também importante. Depois, passa pelo especialista, neurologista, hematologista, e tem muitos pacientes com causas traumáticas, que a gente chama trauma crônico, né? Sobrepeso, fez muita atividade física, que tem problemas osteoarticulares crônicos nos pés que podem dar esse problema também. Mas lembrando, né? O clássico mesmo, que é a pergunta daqui de queimação, é muito relacionado a essas doenças neurológicas, relacionadas às neuropatias periféricas, né? Que a gente chama, esse tipo de dor, que a gente chama dor neuropática. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Quando você deixa seu comentário aqui, eu sempre estou vendo, eu estou fazendo esse bloco só respondendo comentário, para justamente essa queixa, que é muito recorrente no vídeo da gente, que a gente não consegue responder, porque eu realmente não dou conta de responder. são dezenas, estão chegando a mais de centenas de perguntas diariamente nos vídeos da gente, mas eu estou fazendo esse bloco para responder você. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.